O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Será realizado neste domingo 12 de novembro a quinta rodada da Copa Arrozão de Futsal 2017. Pela categoria Veteranos, os confrontos serão Juvenil B contra a equipe Gude Barlanches e equipe MBL contra a equipe Juvenil A. Pela categoria Força Livre, os confrontos serão entre as equipes Maciel contra a equipe Lojas Teteia e equipe DJM contra a equipe Real. Pela categoria Feminino, o confronto será entre as equipes Independente Sentinela contra a equipe Juvenil. A quinta rodada ocorre neste domingo 12 de novembro a partir das 18h no Jornal de Esportes da ABB. A quinta rodada ocorre neste domingo 12 de novembro a partir do 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 novembro a partir do